Eu sou o resultado de uma conta que não fecha, pois nada do que sinto é exatamente como sinto. É sempre mais e maior do que eu. E entre todas as lembranças, paixões e amores, eu sou o fogo que queima e me faz arder em intensidade. Sou a impulsividade irresponsável, mas lúcida, o que tem que ir, mesmo quando não sabe pra onde vai. Eu sou a razão que foge das minhas mãos quando eu me ajoelhava e pedia para alguém que não merecia ficasse comigo mais um pouco. Eu sou o muito que falta do amor próprio que sinto, mas sigo aprendendo a cada lágrima derramada. As minhas ilusões são mares de água salgada que liberta e no final de tudo o que me dói, meu perdão vai parar todos. Eu não consigo me calar quando sinto e quando digo, eu grito, avanço por todos os cantos e aprendo cada detalhe dos corpos que se encontram com a minha boca. Viajo por pernas, coxas, suor e olhares. Olho para trás e tudo o que eu aprendi transforma em lição. O medo tenta me pegar pelo braço, mas a minha maré é sempre mais agitada. Mesmo batido, cansado e ferido, eu me entrego. O meu relógio biológico fica no coração e faz milagres com o tempo. Não tem hora, nem dia e nem lugar para o amor me despertar. Não tem história que me faça desistir e tentar. E sempre me acabo e me lambuzo amando mais, melhor e com mais vontade. Reciprocidade? Bobagem. O ser amado é a consequência da inexperiência dos corações distraídos, muitas vezes imaturos, que não sabem ao certo o que fazer com o tanto que recebem. Já eu sempre sei o que fazer. Eu amo e recomeço todo o amor que sinto quando é preciso. Creio que nem a morte me fará desistir de amar. De onde eu estiver, estarei amando tudo o que vivi. Como um milagre fazendo do amor a luz, que me deixará eterno na saudade de quem eu amei de verdade. O que você vai é o teu amor. Legenda Adriana Zanotto